Gráfico de Rankin Ash! Vamos lá, pessoal, vamos conversar um pouco sobre Rankin Ash. Hoje nós vamos aprender a configurar o Rankin Ash na plataforma do Trid Trader, beleza? Então, vamos dar uma passadinha só para ver o que aconteceu no nosso Matrix hoje. Se você não sabe o que é o Matrix, é o nosso setup, nosso método operacional. De um lado aqui a gente tem, então, alguns indicadores, são eles médias móveis, né? Média móvel de 221 exponencial e a VWAP, beleza? Sem contar aqui, então, também, o nosso MACD, beleza? Então, o MACD é um oscilador entre mais de duas médias, tá? Nesse caso aqui, ele está calculando quatro fatores. Esse MACD é um pouquinho diferente do nativo do Profit, tá? Então, eu tenho esse indicador e eu passo para quem é mentorado também, tá? Mas não muda muita coisa o MACD. Agora, os outros indicadores aqui desse lado do Rankin, só eu tenho esses indicadores, tá? Beleza? Então, olha só que louco. Eu já explico o que é cada indicador aqui e qual que é a lógica do operacional, tá? Olha que louco, aqui não deu uma entrada? Aqui deu uma entrada no nosso método, tá? Se você está chegando agora e não sabe como operar o Rankin Ash, tá? Eu tenho uma aula completaça, uma aula e uma live falando dessa forma de operar aqui, tá? Óbvio que quem só vai ter os indicadores, né? Quem participar da mentoria que vai acontecer no dia 25. Se você tem interesse, vem e me chama no meu WhatsApp, tá? Meu WhatsApp está aqui embaixo. O valor é R$127, tá? Bem barbado, tá? Show? Então, vamos lá. Olha só, aqui deu uma entrada? Deu, pelo método deu. Mas ele voltou para cá. Não deu stop porque o nosso stop está aqui atrás, o ponto de venda aqui, ó. Então, para quem deixou ainda segurando a operação, olha só, pegou tudo isso aqui, tá? Então, eu até passei no grupo hoje pela manhã, eu não operei. Mas se eu fosse operar, estaria aqui o meu ponto de venda, né? Aqui eu também teria vendido sim, né? Talvez teria segurado a operação aqui e aqui botado mais contrato ainda, tá? Mas aí, ó, como é que a gente vai fazer para carregar essa operação, né? Eu sempre comento aí no grupo do WhatsApp, tá? Que o Rankin Ash, eu gosto de fazer, operar nesse gráfico, tá? Para pegar alvos, pegar pontos, né? Pegar vários pontos, tá? E olha só, se eu faço a minha venda aqui ou aqui, tanto faz. Eu vou escondendo o meu trail stop, o meu stop está aqui, ó. A partir do momento que ele desce, me dá uma determinada pontuação, ah, você vai definir 300 pontos, tá? Eu puxo o meu stop loss que está aqui em cima para o zero, tá? Isso todo trader profissional tem que saber fazer, tá? Não é ficar olhando o mercado andar e ficar comendo mosca, tá? Isso eu ensino muito na mentoria, tá bom? Então, tá, beleza, Cris, e agora? Eu fiz minha venda aqui, meu stop está aqui, o mercado já andou um pouquinho. O que eu faço? Traz o stop loss para o zero, tá? Eu ainda digo mais, um pouquinho para o gain para pagar as taxas, se o mercado voltar e tirar no gain, beleza? Tá? Então, vamos lá. Venda, stop, tá? Andou um pouquinho, puxa para o zero. Agora, como é que eu faço, Cris? Se eu não tenho um alvo definido, não botei alvo aqui, não botei um take, né? Então, o que eu vou te orientar? Tá vendo que aqui, na abertura, né, sempre fica sólido, 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 sólido. Opa, um sinal de fraqueza. Então, meu stop, né, sempre vai atrás, né, dessa abertura sólida, né? Meu stop gain agora, porque eu já estou no gain, né? Então, eu vou trazendo. Fechou isso aqui? Bota para cá. Fechou isso aqui? Bota para cá, para cá, para cá, para cá. Opa, opa. Aqui vem um segredinho, galera. Ó, eu não boto para cá, porque senão eu posso ser estopado e o mercado andar de novo, né? Lógico, olha o tamanho do gain que eu já tinha, né? Mas, é uma sacada que eu passo para vocês agora, tá? Meu stop fica aqui, mesmo ocorrendo essas barras aqui, porque o que eu sempre falo, as barras que ficam dentro umas das outras são inside candles, não tem valor para mim. Só vai ter valor a partir do momento que eu romper para cima aqui a máxima ou a mínima desse candle, tá? Então, aqui, ó, qual foi que rompeu a máxima ou a mínima desse candle aqui? Foi esse carinha aqui, ó. Então, a gente faz o seguinte, a gente tira aqui, então, daqui e bota para cá, tá? Ó, bota para cá, bota para cá e aqui a gente saiu da operação, tá? Eu não fiz a operação, mas era assim que eu ia fazer. Ah, mas daí vai vir os caras, os haters, né? Como foi no caso de um vídeo de ontem. Um hater veio me falar, ah, é fácil, ganhei 80 mil num gráfico parado. Cara, mas o mercado é todo dia isso aí, meu filho. Todo dia isso aí no nosso operacional, tá? É todo dia. Óbvio que não é todos os dias que vai dar uma pontuação como deu hoje. Mas todo dia está dando game, meu rapaz. Então, cara, dá o dislike no vídeo e rá para fora no nosso canal, cara. Porque eu só quero pessoas que tenham mais de 7, cara. E eu estou passando cada dia um pouquinho de insight para vocês, cara, tá? O mínimo que você tem que fazer é dar um like, cara. Não quer participar de mentoria? Eu não obrigo ninguém, cara. Não estou obrigando ninguém, tá? E esses haters aí, cara, já pode dar o dislike, pode sair do vídeo, tá? Por favor, que eu não quero te ensinar a configurar o Hank Ash como eu opero lá no Trid, tá? Assim, ó. Dessa forma assim, ó. Olha essa coisa mais linda, ó. Olha essa coisa mais linda, meu amigo. Então, tu cai fora do vídeo, por favor. E para de estressar a gente aqui. A gente aqui é pessoas do bem, né? Se tu quiser perder o teu tempo deixando comentário em outros vídeos, por favor, sai fora. Vai lá para outro canal fazer zoeira. Beleza? Valeu? Então, vamos lá, pessoal. Vamos configurar, então, tá? Vamos configurar o Hank Ash no Trid Trader, beleza? Só que olha só. Por que eu também tenho uma baita de uma confirmação de entrada aqui? Só pelo gráfico do Hank Ash. Olha agora. Se eu olho para cá, cara. Se eu olho para o Hank, olha aqui. 25R. Você pode botar no 21R também, tá? Eu estou usando o 25 e o 21. Mas olha aqui que lindo. Isso aqui é um padrão que eu ensino na mentoria, tá? Olha só. Coisa linda. Coisa linda. Ui! Beleza? Tá? Então, isso aqui eu vou ensinar tudo na mentoria. Olha só outra coisa. Nosso indicador de volume. De volume, tá? Olha aqui. Volume venda. Outra coisa. O melhor indicador do mundo. Indicador de book de oferta. É o fluxo do mercado. Olha aqui o fluxo. Vermelhinho, vermelhinho. Tudo vermelho. Apontando venda. Por que que eu não vou vender aqui, ó? Por que que eu não vou vender aqui? Tá? Por que que não? Ó. Se o indicador de volume está me dizendo... Ó, o volume está alto. Indicador de fluxo está me dizendo... Tem muito mais gente vendendo lá no book de oferta, cara. Então, fica ligado na venda. Tá? E o MACD está me dizendo... Ó, tem divergência para baixa. Cara, eu só vou vender. Eu só quero pensar em venda. Tá? Esses três indicadores, você só vai ter acesso... Se você participar da nossa mentoria no dia 25 do 9. Tá? No outro final de semana vai rolar essa mentoria. Por quanto, Cris? 127 reais. Cara, realmente é uma taxa de inscrição. Só isso. Eu não quero o seu dinheiro, cara. Eu quero... Eu quero... Te passar isso aqui, cara. De uma forma... Que... Lógico. Que tenha um custo para você. Porque, cara... Se eu botar o valor por zero... Tá? Eu faço uma live no YouTube. Beleza? E aí vai vir os haters. Vão começar a sacanear a gente aqui. Tá? Então... Para não... Não pegar e botar gente que não dá valor às coisas... Eu fiz um valor simbólico. Tá? De 127 reais. Porque a pessoa, quando ela... 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 Tira do bolso dela, ela dá mais valor. Tá? E eu acabo filtrando os haters das pessoas que realmente querem aprender alguma coisa. Tá? Então... Fica um valor bom para mim. Me ajuda. E eu vou te passar, cara... Um operacional que na próxima semana você já vai recuperar... Pelo menos cinco vezes desse valor, cara. Tá? Lógico. Se você opera em conta real. Tá? E a minha dica é... Fique pelo menos aí... Tá? Um... Um mês, cara. Testando todo o operacional. Tá? Nós vamos ter também aí... Uma plataforma EAD. Onde eu vou lançar mais aulas. Não vai ser só a mentoria. Tá? Então... Eu vou fazer a mentoria ao vivo. Vou gravar. E vou deixar dentro de uma plataforma. Onde o aluno... Vai poder ter o acesso e estudar quando quiser aquela aula gravada. Tá? Da mentoria ao vivo do dia 25. Mas eu, Cris, vou botar mais aulas nessa plataforma. Tá? Vai ser uma área de membros. Beleza? Cara, só por R$127. Tá... Tá... Tá dado isso aqui. Você sabia que muitas pessoas por uma hora de mentoria cobram mais de R$1.500? E eu vou passar um conteúdo top 4 horas de mentoria com você no dia 25 de setembro. Às 14 horas, tá? Às 14 horas, tá? E depois você vai ter acesso a essa mentoria gravada na plataforma do aluno. E mais aulas novas conforme eu vá lançando. Novas atualizações e tudo mais. Só por esse valor. Só que só vai conseguir, cara, ter acesso a estudar quem participar da mentoria. Investir esses R$127, tá? E agora, cara, só temos mais 15 vagas. São 20 vagas disponíveis. Só temos mais 15 vagas, tá? E depois eu vou aumentar esse valor, tá? Então, cara, cai pra dentro. Vamos lá configurar o 3D aí. Vamos configurar o 3D, pessoal. Olha só, vamos deixar o 3D dessa forma, tá? Basicamente dessa forma. Bah, Cris, como é que eu coloco o Ranking Ash no 3D Trader? Pô, eu tô vendo aqui o gráfico de Kendo e Chik 5 minutos. Não é isso que a gente quer, tá? A gente vai botar o Ranking Ash. Como é que eu coloco o Ranking Ash? Primeira coisa que a gente vai fazer. Ó, tá vendo que eu clico fora da tela? Ó, fica tudo assim. Se eu clico nos Kendo, eles ficam aqui esses quadradinhos, ó. Tá vendo, ó? Cliquei fora, cliquei no Kendo. Agora, depois que você clica no Kendo, você vai apertar no Delete. Ó, o último indicador não pode ser removido. Tanto faz. Azar, vamos dar o OK aí. Ó, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Ué, por que que não removeu? Por que que não removeu? Onde é que eu removo? A gente tem que remover isso aqui, tá, galera? Vamos lá. Eita. Vamos dar um CTRL G aqui, né? Vamos dar um CTRL G. O 3D tá de sacanagem. Tá, beleza, pessoal. Olha só. Tá, como é que vai ser? Tá, você vai ter que fazer o seguinte, tá? Eu vou remover tudo isso aqui, ó. Abri um novo gráfico, apertando a tecla do CTRL G, ouvindo aqui em arquivo. Novo gráfico, tá? Daí você abre um gráfico novo. Eu gosto de deixar nos 5 minutos mesmo. E aqui no 3D eu deixo aqui, ó. Eu boto a boleta direita. Eu tiro o sumário. Eu deixo bem clean mesmo a minha tela, tá? Eu vou fazendo bem rápido pra não perder mais tanto tempo aqui no vídeo, tá? Ó, o que que você vai fazer pra botar o Ranking Ashi no 3D? Botão direito, novo indicador, pesquisar. Ó, Ranking. Tá lá, Ranking Ashi, ó. É só clicar aqui. Você vai desmarcar o suavizar. Vai dar um OK, tá? Tem que desmarcar o suavizar. OK. Beleza, tá aqui, ó. Tá aqui ele, ó. Tá vendo que ele fica em cima do gráfico de Candlestick? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos deixar o suavizar. Aí ele vai ficar mais pra fora, ó. A gente vai ter que conseguir clicar num dos candles do Candlestick, ó. Clica nele e dá um delete. E clica em sim. Ó, agora só fica o ranking. Ranking Ashi, beleza? Agora nós vamos clicar no ranking Ashi e vamos tirar o suavizar e clica em OK, tá? Então, beleza. Tá aqui o ranking Ashi. Ah, quero alterar a cor. Dá dois cliques em cima dos candles do ranking Ashi e muda a cor, tá? Bota qualquer cor aí de sua preferência. OK. Eu vou botar, então, aqui um pretinho e um pretinho aqui nas sombras, tá? Ó, daí fica assim. Ó, esse é o ranking Ashi. Só que assim, pessoal, ele tá calculando com base nos cinco minutos, com base em gráfico atemporal, tá? Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer o ranking Ashi e calcular com base em um gráfico de tempo. Um gráfico atemporal, não de tempo, tá? Com gráfico de Renko, tá? Em cima de um gráfico de Renko. Como é que faz isso, Cris? É muito fácil, tá? Então, a gente vai dizer pro reiki Ashi. Ó, reiki Ashi, eu não quero que tu calcule mais nada em cima de gráfico por tempo. Cinco minutos, um minuto, nada, nada. Sai fora disso aí, tá? Eu quero que você calcule em cima de um gráfico atemporal. Pode ser gráfico de ponto, tá? Aí você faz testes, mas eu vou te ensinar a botar no Renko, tá? Ou no gráfico de Renko. Como é que faz isso? Nós vamos pegar, apertar no 15R, tá? 15R. Ó, aqui ele já tá dizendo que já tem um gráfico de 15R aberto. Beleza? Você botou 15R, olha só. Tá aqui o 15R, ó. Beleza? Eu vou fechar esse 15R aqui e vou fazer o seguinte. Vou digitar agora 15R aqui em cima. Ah, mas que zoeira, hein? Vou fechar tudo isso aqui. Ô, Trit. Beleza, vamos lá. 15R. Digita 15R. Pra você não vai dar essas tretas aí não, tá, meu querido? Ó, só tem que aguardar um tempinho, tá? Ele vai pegar e vai jogar. Tá aí, tá lá. O que mais a gente precisa fazer agora? Vamos botar o direito, novo indicador. Vamos vir aqui em volume, volume vol, tá? Agora a gente vai colocar aqui o volume. Volume financeiro, ok. Tá aqui embaixo, ó. Tá aqui embaixo o volume financeiro. Vou alterar as cores. Vou botar um vermelhinho e um verdinho. Todo é bola. O que nós vamos fazer mais aqui? Botar o botão direito em cima do indicador. Novo. Média móvel. Média móvel. Vamos lá, botar 21. E ok. Tá aqui, ó. O Trit deu uma atualizada, então ele já entende que aqui em cima do volume, ó. Que legal. Parabéns, galera do Trit. Até que enfim, hein? O Profit faz isso há muito tempo. Então, é isso aí, tá? Agora o que nós vamos botar? A View App, novo indicador. Pesquisa aqui, View App. Ó, tem que ser preço médio ponderado pelo volume. Deixa diário, tá? E ok. Ó, ele vem nesse azulzinho bagaceiro. Vou botar num preto aqui, tá? Vou botar na espessura 2 e a linha tracejada. Ok. Tá aqui minha View App. O que mais? Novo indicador. Média móvel. Média móvel. Vamos botar 200. Simples, tá? Média simples, 200. Lá, aquele azul. Vagabundinho de novo. Vamos lá, vamos pegar. Vamos botar um rosa, espessura 2. Ok. Agora o que nós vamos fazer? Botão direito de novo. Média móvel. Média móvel. Média móvel. 21 períodos. Só que essa é exponencial. Beleza? Ok. Vamos alterar a cor dela. Vamos botar aí... Ah, sei lá. Vamos botar um pretinho também. Ok. É isso aí. Tá aí, tá aí o gráfico configurado, tá? Show de bola. Ah, quero salvar esse layout. Vem aqui, ó, nessa setinha em layouts, ó. Criar um layout. É só dar um nome pro layout, beleza? Eu já tenho layout salvo. Eu vou pegar, simplesmente, vou fazer isso aqui, ó. Lá, ó. Tá aqui ele. Tá aqui ele configurado. Exatamente o que a gente configurou. Gente, basicamente é isso. Basicamente é isso. Agora é só seguir as mesmas regras que a gente já tem passado aqui na série de gráficos atemporais. Show de bola? Show de bola, então? Cara, olha aqui, ó. Olha só. Aqui também não tinha dado uma venda, ó, lá no Profit, ó. Colocando 15R, né, lá no Profit também, ó. Deu uma venda aqui e deu uma venda aqui. Exatamente, não vou dizer exatamente igual, tá? Mas no Trid ele tem um único, não é defeito que eu vou falar, tá? O único detalhe. E no Profit ele me dá um padrão sempre quando a gente chega numa região aqui, ó. Tem uma pernada, né, de baixo, tá? Pra baixo. Agora, na correção, tá? Tá aqui as médias, né? Vem um candlezinho aqui, tá? Lá no Profit ele, ou ele, ele... Cara, certamente ele sempre deixa uma estrela, no caso de uma alta aqui, ó. Tá? O mercado tá fazendo isso aqui, ele vem, volta aqui, ele deixa um padrão martelo. E aí a gente tem o nosso candle sinal, né? E aqui a gente faz a compra. E nesse caso, a gente tem o nosso candle sinal. E aqui a gente faz a venda, lá no Profit. Mas no Trid, né, eu não encontrei o tempo gráfico correto, tá? Pra conseguir fazer com que eu encontrasse, tá? Um padrão martelo ou estrela. Assim, ó. Esses são os candles top pra gente identificar a fraqueza do mercado. Mas aqui no Trid, daí tem o Doji, tá? Vai ter o Doji, ou vai ser normalmente isso aqui, ó. Esse padrão aqui, ó. Esses três padrões, tá? Quase sempre esses três padrões. Olha aqui, ó. Voltou de novo. Olha aqui, ó. Voltou de novo. Uma barra de força, uma barra de fraqueza, e em seguida uma barra de força no mesmo sentido do que o mercado já tava vindo. Sempre respeitando a direção das médias e o volume, hein. Tem que ter volume no box, você vai fazer a entrada, tá? Por quê, Cris? Porque lá no Profit, né, a gente tem os outros indicadores. Mas a gente não consegue colocar no Trid eles. Eles são desenvolvidos pro Profit. Beleza? Tá? Então agora, qual que é a sua tarefa, tá? Eu tô passando, cara, como coloca realmente no Trid o Rankin Ash, tá? Agora, o que que você vai fazer? Você vai pegar e vai botar a 20R, por exemplo. E vai ver. Bah, será que o 20R é melhor pra mim e tal? Lembrando que sempre, quanto maior o R, maior é o seu stop, né? Maior é o seu alvo, óbvio, tá? E maior é a segurança também na operação. A assertividade, ela fica melhor porque vai filtrando mais, tá? E olha só. Ah, quando sair de uma operação também, Cris? Porque a gente tem o padrão assim, ó. Quando o mercado tá vindo, né, de uma baixa e tal, Tu ensinou lá nas outras aulas, lá, Que quando dá esse padrão aqui, é pra ficar atento E deixar o stop aqui, se você fez uma venda, no caso, né? Então, como é que faz no Trid? Porque no Trid não tem o martelo e nem a estrela. Simples, galera. Simples. Esse padrão aqui. Quando dá esse padrão aqui, o nome dele é Doji, tá? Se você tá vendido e esse Doji aparece, como foi aqui, ó. Ó, aqui apareceu um Doji. O seu stop gain, você fez a operação vendida aqui, já tá aqui, né? Lógico. E aqui é o sinal de atenção que o mercado tá perdendo força, ó. Daí, umas barrinhas mais pequenininhas também, tá? Aqui, ó. Mais uma barrinha pequenininha, mais uma pequenininha. E agora, de fato, o mercado começou a ter volume comprador aqui, ó. Então, ele vai vir pelo menos nessa média de 21 ou lá na de View Up, tá? Beleza? Show de bola? Aqui eu também não botei a minha média de 200, que eu tenho que botar essa média, tá? Vai ter muita entrada que vai dar, pessoal, em cima da média de 200. A gente não pode fazer isso. Não podemos fazer isso, tá? Ó, como tá 20R, ainda não tem 200 candles pra média ser plotada. Mas se eu chegar e botar 5R aqui... Opa! Ó. 5R. A média de 200 vai aparecer, tá? Vamos aguardar aqui um pouquinho. Cara, já deixa o like. Senta o dedão no like aí e compartilha esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Então, olha aqui. Na verdade, já tinha, né? Já tinha a 200 aqui configurada. Vamos eliminar ela. Tá aqui, ó. Tá aqui a 200, de fato. Vamos botar 10R aqui. E assim, pessoal. A quantidade de R você vai testar. Vai botar 5R, bota 8R, vê como é que fica o gráfico e se adapta. Vê quanto que dá de stop em cada entrada. Quanto que dá o alvo, né? Que nem o 5R. É bem legal pra fazer alvos aí de 100 pontinhos. Fazer uns scalpzinhos, digamos assim. Agora, acima de 10R, é pra você realmente alongar a operação, tá? 10R, 15R, 20R. Acima de 20R, é bem, assim, complicado, tá? Porque o stop fica muito grande, tá? E eu não curto, tá? No 3D aqui, pelo menos, tá? Então, gente, basicamente a aula era isso. Tô ensinando vocês aí a configurar o Rankage no 3D. Muito barbada, muito fácil, tá? Aqui no 3D ele identifica como indicador e lá no Profit é diferente. É só marcar lá aquela opçãozinha que você não quer que é no Stick e quer Rankage, beleza? Eu vou ficando por aqui, meu querido, e valeu! Até mais!